Comemoramos esse mês o dia dos namorados e eu achei melhor esperar passar a data para fazer esse vídeo porque o vídeo de hoje não é exatamente um vídeo inspirador ou romântico mas é um alerta para pais e mães e também é um vídeo que traz broncas que eu gostaria de ter ouvido quando era mais nova Eu senti necessidade de gravar esse vídeo porque eu percebi que a maioria dos jovens, e eu fazia parte dessa maioria até pouco tempo atrás crescem sem saber o significado de namoro, sexo e casamento e por não saberem o significado de nenhuma dessas coisas, eles invertem totalmente a ordem banalizando coisas que são caras para Deus e consequentemente atraindo para suas vidas todo tipo de ressentimento, dor e amargura O fato é que alguns pais não falam com seus filhos sobre esse assunto porque se sentem constrangidos mas a maioria dos pais não falam com seus filhos sobre esse assunto porque também não sabem porque eles aprenderam que o lugar dos seus filhos serem educados é na escola e o lugar dos seus filhos serem evangelizados é na igreja Esse erro é a raiz de muitos dos nossos problemas O primeiro passo para educar bem nossos filhos é entender que eles são nossa responsabilidade E o segundo passo para educar bem nossos filhos é inseri-los na realidade Eu estou falando educar bem nossos filhos, mas pode ser que você não seja mãe nem pai mas seja um filho crescido Isso vale para você também, para que você consiga educar-se Então, como eu dizia, precisamos inserir as crianças desde cedo na realidade Preparar as crianças para o mundo que vão encontrar fora de casa é a chave para que eles consigam entender de onde vieram, quem são e o que devem fazer Já dizia Ortega e Gasset Eu sou eu e minhas circunstâncias Se não salvo ela, não salvo a mim E no que diz respeito a namoro, sexo e casamento não adianta fingir que vivemos em uma bolha ou colocar os nossos filhos em uma bolha para que eles não tenham contato com essa sociedade hipersexualizada que os rodeia Ao contrário, devemos instruí-los para que eles saibam lidar com isso Ao olharmos para a história, vemos que certo nível de perversão e promiscuidade sempre existiram E eu posso apostar que sempre vão existir Mas o fato é que de um tempo para cá as coisas têm piorado Desde os anos 70, com a revolução sexual e o aumento da força de movimentos ideológicos como o feminismo os jovens estão sendo abandonados à própria sorte com apenas duas instruções Siga seu coração e faça o que te faz feliz Foi aberta a temporada de relativismo moral Rapazes e moças estão perdidos em dúvidas, sem um sentido para suas vidas E isso os levaram a adotar os piores vícios pregados pelas feministas Enquanto são escravizados por seus instintos mais animalescos Eles acreditam que estão sendo livres e felizes A tão famosa educação sexual que os esquerdistas enchem a boca para defender Na verdade deveria se chamar educação animal Porque eles partem do pressuposto que nós somos animais presos aos instintos E por isso somos reféns disso, como qualquer outro animal Só para vocês terem uma ideia, no livro O Outro Lado do Feminismo A autora cita uma terapeuta americana chamada Doutora Berman Que orientou pais que se depararam com suas filhas participando de uma brincadeira chamada arco-íris Onde várias garotas realizam sexo oral em um único garoto Para ao final da brincadeira verificarem com quantas cores de batom o garoto ficou E essa terapeuta em questão disse aos pais que não dessem bronca em suas filhas Não dessem sermões E que ao contrário disso eles deveriam considerar comprar um vibrador para as meninas E conversarem com elas sobre explorar o próprio corpo É nesse nível de loucura que nós chegamos Os jovens estão sendo instruídos a agir de forma instintiva Como se a felicidade estivesse relacionada com prazeres físicos e mentais Não é à toa que o número de viciados em drogas, pornografia, masturbação, sexo descompromissado Só aumentam E o problema é que ao agir de forma instintiva Nós recusamos a nossa natureza humana Criada a imagem e semelhança de Deus Para nos rebaixarmos ao patamar dos animais Só que agir como um animal não nos torna de fato um O animal é um ser amoral Não existe dentro dele uma consciência que o acusa Já nós somos marcados pela lei de Deus E agir contra a nossa própria consciência É o segredo para conseguir uma vida sem sentido Cheia de culpa, ressentimento e dor A solução que eu vejo para tudo isso não é fácil Não é uma receita de bolo Não garante sucesso algum Mas certamente é uma opção que dá mais poder ao jovem Mais poder de escolha Pois entrega a ele uma grande verdade Somos seres humanos E isso nos permite usar a razão Não somos escravos dos instintos Para que nós possamos entender o nosso valor E ensinar isso aos nossos filhos Em primeiro lugar nós precisamos combinar uma coisa Não vamos consultar nosso coração Como dizem por aí Pois sabemos bem que é do coração Que procedem os maus desígnios Os homicídios Os adultérios E por aí vai Para que nós possamos entender o nosso valor Nós precisamos primeiro Conhecer mais sobre Deus Os jovens precisam ser ensinados Com base nas escrituras Sobre a sua identidade E sobre a importância do cultivo De valores e virtudes Me permitam citar um livro Que não tem nada a ver com esse assunto Mas que expressa bem a importância De se ter valores bem definidos Que é o livro Como viver com 24 horas por dia Do Arnold Penet E diz assim A felicidade não brota da obtenção de prazeres mentais ou físicos Mas do desenvolvimento da razão E da adequação entre conduta e princípios Ou seja Se você sequer sabe quais são seus valores e princípios Como poderá alinhar suas ações a eles E se você não pode alinhar suas ações aos seus princípios e valores Como poderá ser feliz Todos nós queremos ser felizes E quem é pai e mãe Com certeza quer ver seu filho feliz Mas para isso nós precisamos aprender E ensinar aos nossos filhos O que é felicidade A felicidade é a consequência De uma vida cheia de sentido Pode haver felicidade Mesmo em meio ao sofrimento Por mais contraditório que isso pareça Mas se não há sentido na nossa vida Não haverá felicidade Haverá apenas vazio e angústia Mesmo em meio aos prazeres da vida Ainda neste livro O autor compara a vida dos ladrões Com a vida dos mártires A razão pela qual sabemos Que os ladrões têm consciência De que o que estão fazendo é errado É que eles não ficam felizes Quando vão presos Se eles de fato acreditassem Que roubar dos outros É o certo a se fazer Ficariam felizes com os anos de cadeia Assim como os cristãos Que são perseguidos Capturados e mortos Muitas vezes morrem cantando Felizes em meio ao sofrimento Porque sabem que o que estão fazendo É o certo É o que deve ser feito Ensinar isso aos jovens Os dará senso de responsabilidade É o que os impedirá de agir por instinto Quando eles sabem que o instinto Clama por algo que ataca seus valores E já que falamos sobre A importância da nossa identidade em Deus E a compreensão da felicidade Vamos para o terceiro ponto A compreensão do que é o namoro O namoro não é um passatempo E também não é uma relação Que serve para satisfazermos as nossas necessidades físicas No corpo da outra pessoa Mas é o compromisso de conhecer com mais profundidade Os princípios, valores e virtudes do outro Com um único objetivo De fazer o compromisso de casamento A frase é clichê Mas merece ser dita Namoro foi feito para acabar Ou acaba em casamento Ou acaba porque as duas pessoas perceberam que possuem valores e princípios diferentes Se eu gosto de café puro E o meu namorado gosta de café com leite Isso não vai alterar em nada no nosso casamento Mas se eu tenho a verdade como um princípio E o meu namorado é um mentiroso Isso nunca vai dar certo Os jovens precisam entender essa premissa básica Não se namora por namorar Se namora para casar E já que falamos de casamento Vamos para esse assunto O casamento também não é essa instituição Que trará a felicidade como muitos pensam Pois como vimos A felicidade é a consequência de uma vida cheia de sentido Portanto, ninguém casa para ser feliz Nós casamos para fazer o outro feliz O casamento é um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja Ou seja, o casamento é um reflexo De um relacionamento de entrega, serviço e sacrifício Muitos jovens estão almejando casar Achando que só serão felizes quando casar É claro que é legítimo o desejo de nos casar De construir família Isso foi instruído pelo próprio Deus lá em Gênesis 2, 24 No entanto, não podemos fazer do casamento Um ídolo em nosso coração Precisamos, antes de tudo Buscar a nossa identidade em Deus Definir os nossos valores e princípios E agir em conformidade com eles Porque isso nos garantirá a felicidade mesmo solteiros E aí sim, sem instinto animal Sem sentimentalismo barato Conseguiremos escolher a pessoa que queremos passar o resto dos nossos dias Não seremos pessoas felizes casadas Se não aprendermos a ser pessoas felizes solteiras Como disse Eric Fromm Se não és feliz com tudo que tens Também não serás com tudo que te falta E para finalizar essa questão do casamento Também quero falar sobre o ponto que os pais têm mais dificuldade O sexo Como vimos anteriormente Não somos animais Não estamos presos aos instintos E o sexo que nós, seres humanos, fazemos Não tem apenas a função de prazer O sexo tem duas principais funções A primeira é unir o casal em uma só carne Como dizem Gênesis 24, 67 E a segunda é a procriação Como dizem Gênesis 1, 28 É claro que o sexo também dá prazer Mas assim como a principal função do alimento é nutrir o corpo e não dar prazer A principal função do sexo é unir o casal e gerar filhos e não dar prazer Ainda usando a mesma comparação Se você comer só para o prazer Provavelmente ficará obeso, cheio de doenças Assim também Se você usar o sexo só para o prazer E excluir as suas principais funções Vai atrair um monte de problema pra sua vida A tão famosa gravidez indesejada Seria bem menos famosa se as pessoas fossem honestas E assumissem que uma das funções do sexo É a procriação Muitas moças estão clamando pela legalização do aborto E muitos rapazes estão pressionando seus namorados para abortar Justamente porque aprenderam a negar essa realidade Os bebês não vêm da cegonha Mas do ato sexual E ao fazerem sexo Assumiram o risco de gerar uma vida Lembram do que eu disse lá no início? Precisamos inserir os nossos filhos na realidade Porque é isso que dará a eles senso de responsabilidade Bom, esse assunto é muito extenso E eu poderia ficar por horas falando sobre isso Mas creio que o que eu disse até aqui basta Eu quero deixar claro que esse vídeo Não se trata de um guia De como namorar, fazer sexo e se casar Não se trata de regras para a sua vida Cada um faz o que bem entender da sua própria vida O que eu estou dizendo aqui É apenas o que eu acredito ser a verdade Também não quero passar a falsa impressão De que eu sou perfeita De que eu não erro Pregar um falso moralismo Muito pelo contrário Muitas das coisas que eu mencionei aqui Eu já cometi Eu já errei muito E como eu disse lá no início do vídeo Eu gostaria que alguém tivesse me alertado Grande parte de tudo que eu estou dizendo aqui hoje Faz parte das francas conversas que eu tenho com o meu filho E assim como eu espero em Deus Orando e pedindo a ajuda de Deus Que essas conversas que eu tenho com ele Produza bons frutos Eu espero que você que ficou me ouvindo até aqui Também tenha feito uma boa colheita O vídeo de hoje foi esse Se você gostou, já sabe o que fazer Deixe seu comentário e a sua curtida E compartilha também com pessoas Que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo A gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Um grande beijo